Ex-Guarda Municipal é morto a tiros no interior do Pará. A vítima de violência no Pará, desta vez, foi um ex-funcionário público de um município da região nordeste do estado. E tudo indica que o crime foi realizado sob encomenda. O ex-Guarda Municipal, Paulo Robson Martins Almeida, foi morto a tiros na noite de terça-feira, dia 30, no bairro Pranchinha, em Mocajuba, no nordeste do Pará. Dois homens encapuzados abordaram a vítima quando ela chegava em casa, disparando várias vezes com armas de fogo contra ele, por volta das 20 horas e 30 minutos. O 32º Batalhão de Polícia Militar foi chamado, mas ao chegarem no local, os suspeitos já haviam fugido. O crime não parece ser motivado por roubo, pois nada foi levado de Paulo. As autoridades acreditam que se trata de uma execução e estão em busca dos responsáveis com a participação do 32º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Civil. Conforme nota, a Delegacia de Polícia Civil de Mocajuba afirmou que os investigadores estão analisando imagens de câmeras de segurança, fazendo buscas pelos suspeitos de cometer o crime.